Olá amigos, olá amigas do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Chegando infelizmente com mais uma nota de falecimento. Amanheci o dia desse domingo recebendo essa triste notícia. Mais um amigo se vai. Meu querido, parceiro de várias festas, João da Explosão, como era conhecido nosso amigo João Batista. Infelizmente, veio a falecer. João Batista, que era conhecido como João da Explosão, eu tive o prazer de conhecer há mais de 30 anos. Ele, dos proprietários da banda Explosão do Som, que é uma banda nascida aqui no estado do Piauí, mais precisamente na cidade de Piripiri, mas o seu fundador, grande sanfoneiro, grande sanfoneiro Luiz Pereira, subiu a serra, como diz a bela canção do meu amigo Wagner Santos, que fez em homenagem, grande sanfoneiro Luiz Pereira, e se fixou na cidade de Tianguá, na Serra da Ibiapava, no estado do Ceará. Ficou conhecida em todo o Norte e Nordeste, sendo uma das maiores bandas do nosso forró. João começou tocando bateria, se tornou um grande músico. Com o passar do tempo, se tornou um fantástico mesário e também empresário, se tornando um dos proprietários dessa banda fantástica, que é a banda Explosão do Som. E eu tenho um carinho muito grande por toda a família, com a qual eu quero manifestar aqui os meus mais sinceros votos de pesar a toda a família Explosão do Som. E nos últimos meses, nós tínhamos mantido mais contato ainda, depois que eu fiz uma homenagem a seu saudoso pai também, um grande sanfoneiro, fundador da banda Explosão do Som, grande sanfoneiro Luiz Pereira, os maiores músicos do estado do Piauí e também do Ceará. Então é com um profundo pesar que recebo e noticio, através da TV Ibiapava, a nota diz o seguinte, é com um profundo pesar que noticiamos o falecimento do senhor João da Explosão, conhecido em toda a região por ser proprietário da banda Explosão do Som. Segundo as informações preliminares, João Batista tem se sentido mal durante a noite de sábado, dia 26 de agosto de 2023, e foi socorrido pelo SAMU do Hospital Municipal de Viçosa, no Ceará. Viçosa é cidade vizinha à cidade de Tianguá, onde é sede da banda, e a Explosão realmente toca muito aqui na região próxima. Infelizmente, ele não resistiu e faleceu, vítima de parada cardiorrespiratória. Então, mais uma vez, quero aqui expressar meus votos de pesar, meu amigo Luiz Filho, também a cantora Clenilda, também é vocalista da banda Explosão, e também a Cleane, a todos os filhos, netos, nesse momento de dor, dessa pessoa espetacular, que eu tive o prazer de conhecer e conviver, e chamar de amigo, meu amigo João da Explosão. Também nos últimos anos, também lançou, se tornou um seresteiro, um CD fantástico de Sereste. Era, além de um músico baterista fantástico, mesário, excepcional, empresário, e também cantor de Sereste. Nossos votos de pesar, toda a família explosou no som, e a toda a legião de fãs, espalhadas por todo o Nordeste. Esse é o canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. E aí E aí E aí E aí